Fala pessoal, tudo bom com vocês? Gil Diniz do Carteiro Reaça contra Arthur Duval do Mamãe Falei. Quem que você acha que tá certo nessa história? Você ficou sabendo do que aconteceu, né? Da mini treta que teve lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o Gil Diniz e o Arthur Duval aí se engalfinharam, aconteceram algumas coisas. E eu vou analisar essa mini treta aqui. Bom, primeiramente, vamos aos fatos. Os fatos são de que saiu um vídeo na internet mostrando o Gil Diniz, agredindo aí meio que, agredindo fisicamente, pode-se dizer que sim, o Arthur Duval, Mamãe Falei, lá na Alesp, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo bem que são agressões assim, é só um empurrãozinho, é tudo muito inofensivo, mas se teve ali o contato físico, você pode classificar como agressão física. Orgulho, orgulho desse pessoal não gostar de mim. Não zoa não, brother, zoa não, pra que você tá zoando? Pra que você tá zoando? Tá tirando onda. Vai ficar muito pequeno. Olha lá, olha lá. Que isso, que isso, caralho? Que isso, que isso, que isso? Que isso, cara? Olha lá, olha lá. Tá se fudendo, mano? O que você tá fazendo? Aplausos Quando a poeira baixou um pouco, a gente ficou sabendo mais ou menos o contexto do que aconteceu. Estava tendo alguma sessão, ou a promessa de ter alguma sessão, onde as pessoas foram protestar contra os efeitos adversos da picadinha. Parece que eram pessoas que perderam familiares devido a reações adversas e elas estavam lá reclamando disso. E daí o que aconteceu? O Arthur Duval decidiu pegar o seu celular, ir pra frente dessa plateia e ficar zombando deles. Obviamente a plateia reagiu, foi xingar o Arthur. E o Arthur Duval mencionou que tinha muito orgulho de ser xingado por esse pessoal. Então ele foi lá debochar de pessoas que recentemente perderam seus familiares, independente do motivo. Se foi por efeitos adversos da picadinha ou não. Até onde eu sei, isso não se faz. Isso acabou esquentando o sangue do Gil Diniz e acabou gerando esse confronto entre os dois que a gente viu nos vídeos. Ah, e além de zombar dessas pessoas, o Arthur Duval também ficou chamando essas pessoas de anti-picadinha. Quer dizer, mostrando ali um total de zero de atenção para a dor das outras pessoas. Bom, após isso, os dois vieram em suas redes sociais pra se explicarem, né? Cada um falar a sua narrativa, cada um contar a sua verdade dos fatos, né? Mas a gente sabe que a verdade é só uma. Pode ser que nenhum dos dois esteja falando a verdade ou pode ser que um dos dois esteja falando a verdade. Só que, preste atenção aqui comigo. No vídeo do Mamãe Falei, ele meio que se dá uma vitimizada. Ele tenta fazer parecer de que esse episódio do Gil Diniz o agredindo fisicamente lá na Lesbio tem alguma semelhança com o que acontecia lá naquela época que ele gravava vídeo com os petistas. Tanto que ele usa lá o termo no vídeo dele do bolso petismo. É a mesma coisa. Os bolsonaros e os lulistas são todos a mesma coisa. Mas o que eu quero que vocês percebam, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês de novo, é a maneira como o Arthur Duval está no vídeo em que o Gil Diniz o está empurrando. Perceba o tom de voz e a felicidade e o deboche no ser do Mamãe Falei. Olha lá, olha lá. Que isso, que isso, caralho? Que isso, que isso? Que isso, caralho? Olha lá, olha lá. Pois é, no vídeo do Mamãe Falei, ele está com esse semblante aqui, que vocês estão vendo aí na tela, e ele está simplesmente dizendo que não fez nada demais, meu Deus do céu. Ele só fez uma pequena perguntinha, eu só fiz uma pergunta pra ele, eu só falei que sinto orgulho, meu Deus do céu, deles me odiarem, dessa galera, eu não fiz nada demais. Quer dizer, no vídeo lá, que ele fez o flagrante lá do Gil Diniz, ele está, ô, 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 que isso aí, campeão, que não sei o que e tal, você percebe o deboche na voz dele. Mas quando ele vai fazer o vídeo no YouTube dele, que vai todo mundo ver, né, a explicação, daí ele faz aquela cara de cachorro molhado, aquela cara de santo, não, eu não fiz nada, veja bem. Quer dizer, como se nós fôssemos idiotas para não perceber algo tão óbvio. Então, talvez você já tenha um passado por isso em sua infância, assim como eu. Não parece aquela pessoa que atazana toda hora os outros alunos na sua escola, ou até mesmo agride, mas quando vê que o cerco fecha, né, quando a diretoria da escola acaba tomando conhecimento do assunto, você percebe que ele logo muda a cara, ele faz assim, a carinha assim de cachorro monso. Não, eu fiz isso porque não sei o que, na verdade eu não fiz. Não parece mais ou menos isso que o Arthur Duval estava fazendo? E ele querendo que você engula essa história? E sendo bem sincero aqui, meus amigos, independente da sua opinião sobre as picadinhas, se você acha que é eficaz, se você acha que tem que ser obrigatória ou não, independente disso, você, principalmente como um deputado estadual, um servidor público, que foi eleito pelo povo, você não pode ter essa falta de consideração com as pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam seus eleitores. E parando pra pensar aqui, qual é a chance de uma daquelas pessoas ali terem votado no Arthur? Será que o Arthur Duval, ele não consegue pensar que talvez alguma daquelas pessoas ali, ou talvez até a maioria, pense muito igual a ele, mas estão passando por um problema assim inimaginável, que eles estão apenas precisando que alguém estenda a mão e investigue esses casos, desses efeitos adversos da picadinha, e a única coisa que ele consegue pensar é fortalecer a narrativa dele pra poder derrubar o presidente Bolsonaro. Ele pega o celular sem pensar duas vezes e começa a fazer debochezinho, e depois vem na internet com aquela cara de cachorro manso, falando que não, não fiz nada demais. Sei lá, vendo a maneira como o Arthur tratou essas pessoas, pessoas que perderam seus familiares recentemente, vendo ele agir dessa forma, me lembrou desse vídeo aqui do Ciro Gomes. E por que vocês não acham isso? E por que vocês não melhoram a saúde? Eu sou do interior. E qual é você? Calma, eu sou do interior. Eu estou de avalto. Por que vocês não melhoram a saúde e vocês estão investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo e a saúde nesse pistas? Vocês perceberam como é que o Ciro Gomes tratou aquela mulher? Você acha realmente que esse é o tratamento que um político tem que ter com um cidadão brasileiro que vota e paga impostos? Eu vejo a atitude do Arthur Duval do Mamãe Falei da mesma forma que eu vejo a do Ciro Gomes nesse vídeo. Você, se fosse eleito hoje, trataria algum de seus eleitores dessa forma? Ah, Renan, então isso significa que você concorda com o Gil Diniz? Então, se você estivesse lá, você também faria a mesma coisa? Hum, não. Vejam bem, é muito fácil me explicar com essa intenção. Ah, Renan, então você está em cima do muro. Você não está do lado nem de um nem de outro. Não, eu estou do lado do Gil Diniz. O que eu estou querendo dizer é que ele simplesmente passou dos limites. Ele precisa combater aquilo que o Mamãe Falei fez. É um desrespeito para não dizer algo pior com aquelas pessoas que perderam seus familiares recentemente. Mas a maneira como o Gil Diniz fez, para mim, estava errado. Para mim, enquanto ainda existir ordem nesse país, as coisas, as funções, os cargos, todos eles têm funções muito bem estabelecidas. E a função de um parlamentar que foi eleito pela população não é de perder a calma e agir como o Gil Diniz agiu durante essa forma. Veja bem, por causa desse destemperamento do Gil Diniz, o Mamãe Falei já mencionou no vídeo dele, de que vai representá-lo no Conselho de Ética lá da Lespe, contra o Gil Diniz. Isso significa que o Gil Diniz, por menor que seja o risco, tem o risco de perder o mandato. Essa Assembleia do Conselho de Ética é formada pelos próprios parlamentares da Lespe. E dizem, as mais línguas, de que a Lespe está, assim, só um pouquinho na mão do Dória. Então, se tivesse que pender para algum lado, você acha que eles iriam prender para o lado do Mamãe Falei ou iriam pender para o lado do Gil Diniz? Esse é a consequência das ações do Gil Diniz. Ele não estava errado ao confrontar o Mamãe Falei e tentar impedir com que ele fizesse aquilo. Mas a partir do momento que ele agride o outro parlamentar, por mais que fosse inofensivo, foram apenas empurrões, é só disso de que essa esquerdalha precisa para poder tirar o mandato de alguém que está tentando fazer algo de bom para esse país, que no caso é o que eu acredito, que é o do Gil Diniz. Então, vocês entenderam? Não é que eu não entenda o que o Gil Diniz fez. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu entendo por que ele fez. Eu acredito que até o professor Olavo de Carvalho fala muito disso, que tem certas coisas, tem certas ações que você toma, que elas são tomadas porque não há mais nenhuma outra ação para você tomar. É que nem quando você bate o dedinho mindinho na quina da cama e você solta aquele palavrão. O palavrão é justamente aquele sentimento que vem lá de dentro que nenhuma outra palavra conseguiria explicar aquilo que você está sentindo. E é o que eu acredito que aconteceu, por exemplo, talvez não com tanta intensidade, mas eu acho que explica o motivo pelo qual o Gil Diniz agiu dessa forma. Tinha ali um parlamentar zombando da dor de pessoas, único e exclusivamente para poder fortalecer a narrativa da anti-picadinha, para poder atacar o Bolsonaro e eles conseguirem chegar no poder. Isso é uma coisa realmente que ferve o sangue. E aí o Gil Diniz acabou agindo dessa forma. Não era para ter agido, mas não significa que eu não tenha entendido o porquê ele fez isso. Só para finalizar esse vídeo, eu tenho um recado para o Gil Diniz ou para todo mundo que gosta dele. Eu espero realmente que essa preocupação do Gil Diniz seja legítima. A gente tem tantos traidores na direita e não é de se espantar que o Gil Diniz possa querer fazer isso apenas para atrair os holofotes e as pessoas ficarem vangloriando e tudo mais, porque com certeza tem gente falando que ele fez é pouco, tinha que ter batido mesmo no mamãe e falhei. Mas, ao que tudo indica, o Gil Diniz é uma pessoa realmente leal, uma pessoa que realmente está preocupada com a direita, com o Brasil, com a população, tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro rechaça aí a sua candidatura, fala muito bem do Gil Diniz. Então, assim, eu realmente não tenho motivos para acreditar que não a experiência que a gente teve com outros parlamentares que a gente também confiava muito, que é no caso, por exemplo, da Joyce Hasselman. Não tem aí um caso mais notório de traição do que o da Joyce Hasselman. Mas, assim, só espero realmente que toda essa dedicação do Gil Diniz seja sincera, seja verdadeira, seja pura, e não apenas visando aí o próprio poder político, como é o caso do MBL, como é o caso do Mamãe Falei. E eu digo isso porque eu já vi o Gil Diniz gastando forças e dinheiro público, dinheiro público que eu digo, né, talvez do seu próprio salário, mas é oriundo aí de dinheiro público, processando gente da direita. Para quem não sabe, o Gil Diniz já ganhou um processo contra o Enzo, que é um youtuber aqui do YouTube, obviamente, né. E, assim, é uma coisa para mim que não faz sentido, você gastar força com alguém que, teoricamente, está do mesmo lado que você. Não existe alguém mais dedicado à candidatura do presidente Bolsonaro e as coisas que o presidente Bolsonaro faz aqui na internet do que o Enzo. Ele já está há muitos anos aí sempre apoiando o presidente. Então, não faz sentido para mim você gastar tempo e dinheiro processando alguém assim. A não ser que você saiba de alguma coisa que a gente não saiba. Agora, se foi só porque ele falou alguma coisinha que você não gostou, aí realmente fica complicado. Mas, enfim, essa é a minha análise desse episódio. Gostaria de saber o que vocês pensam aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, muito obrigado a vocês que ficaram aqui até o final. Vou pedir para vocês deixarem um like se não forem inscritos e se inscreverem no canal. Beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus amigos.